E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui a gente da Flana Pati, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de realidade mista. Nossa, faz muito tempo que a gente não faz um realidade virtual aqui, não é não? E hoje eu estou jogando com o HMD Plus, que é um óculos de realidade mista incrível. Pra você que quer jogar, é a melhor opção hoje em dia pela praticidade e pela qualidade desse produto que a Samsung trouxe. E meus queridos, eu fiz um vídeo mostrando tudo sobre o óculos, então vai ter um link aí no topo da descrição pra você ver E também tem um link pra você, se tiver interesse. Esse é o HMD Plus, que é a versão nova do HMD, mas tem o HMD normal também, a versão antiga. E o link também tá aí no topo da descrição pra você conhecer. Sabe todos os links na descrição. A gente vai jogar um jogo, como vocês estão vendo aqui no meu chroma key, improvisado, porque como eu tive que dar zoom, tá pegando as bordas no quarto, né? Mas eu já vou arrumar isso aqui, vai ser só a gameplay. Vamos jogar um jogo hoje que é o Rainbow Six da realidade virtual, certo? O nome do jogo é... eu esqueci o nome do jogo, mas eu vou deixar aí na descrição, porque eu realmente esqueci. É One alguma coisa? Zero, Zero. Eu esqueci, gente. Tô jogando aqui a maior cara, eu esqueci. É Zero, vou aguentar aí na descrição também o jogo. E é muito legal, porque tem o Pavlov, que é tipo um CS de realidade virtual. Mas esse jogo que eu vou jogar aqui hoje e mostrar pra vocês, ele é um Rainbow Six mesmo. Vocês vão ver que ele é muito mais tático, ele é muito mais realista. Então vocês vão virar, às vezes vocês vão gostar. Eu vou preparar aqui a gameplay, então nos vemos lá dentro, na hora que começarmos a primeira missão. Então, vambora. Então, beleza, nós estamos aqui no armor, eu vou começar aqui. Aqui é a nossa base, certo? Então aqui tem tudo o que vocês estão vendo. Eu tô optando por rodar pelo controle, por isso eu dar nessas clicadas. E eu coloquei flick assim, porque me dá um pouco menos de tontura. Você pode configurar o jogo pra ele rodar com a cabeça fluida, né? Como um movimento assim. Mas, devido ao meu espaço ser um pouco mais limitado, né? Então eu deixo assim, é a maneira mais bacana de eu jogar. Ele quer me ensinar a mexer no armor, então vamos lá. Eu tenho que ter uma missão, mas talvez ele seja rapidinho aqui. Vamos ver que a coisa a gente se pode na edição. Ah, olhada, aqui é a espaladinha do jogo. Olha o que é a pegada. A gente tem que ganhar nisso, o dinheiro, e a gente vai liberando essas armas aqui. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro pra comprar essa MP5, essa MP5zinha aqui. E tem os attachments dela, né? Então SMG11, ah não, SMG11 é o estoque dela ali, mas eu tenho aqui como pegar ela. Ah, aqui, ó. E aí eu posso clicar aqui e dar buy now. Ah, e ela virou minha, não virou? Ó, e ela virou minha. E aí você pega o magazine, e aí eu consigo puxar os cartuchos da arma que você tá na mão sempre da sua cintura, certo? A gente tem alguns tomandos básicos. Deixa eu ver, tem um armor pra vocês, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem os attachments da arma, silenciadores e tal. O jogo é bem completo. Daqui sabe que eu posso só atirar? Deixa eu ver, esse aqui é um vidro. Ó, tá aí, eu não puxei aqui, né? Depois que você coloca o pé, você dá aquela puxadinha, engana, tira a arma aí. Gostou. Você dá pra enxergar as armas, certo? Aí pra recarregar, soltei, puxei outro cartucho, encaixei e... Cacham! E já era, gente, pra enxergar. Você pode, obviamente, segurar com as duas mãos, mas eu tô fazendo pra dar mais precisão. Ou você pode segurar com apenas uma mão. Também funciona. Certo? Eu não ia ter ligado a arma fora, não, mas tá suave. Bom, vamos pra missão, então, né? Isso aqui é legal porque eu mostro pra vocês toda essa parte de interação que temos no jogo, e é muito divertido. Agora eu vou me locomover. Bem, aí, ó, eu tô locomovertando pelo controle, né? Como vocês podem ver, se eu dou um clique em form, para... Ó, aqui é onde eu jogo o multiplayer. Que eu não tô afim de jogar PVP hoje, eu vou fazer missões. E eu valerei as missões, então eu valerei aqui. Na precisão da arma, tem algumas miras ali embaixo, inclusive punho rápido, atórios, punhos rápidos, mas nela não encaixa. Então eu peguei o atletismo desesperrado. A munição dela vai sair daqui, como eu falei, né? Então, ela está pronta. E eu vou colocar uma mirinha, sabe? Consigo? Consigo. Consigo, porque essa mirinha, ela é bem funcional, como vocês podem ver. Ela tem um laserzinho ali, e ela vai me ajudar. Essa arma aqui é uma das que eu vou levar, eu vou deixar esse R15 por aqui, e eu vou levar ela, e eu tô com um revólver aqui também. Então, qualquer coisa, estamos preparados, certo? Vamos pegar umas granites também, levar umas granadinhas, show com a gente. Nunca sabe quando vão ser úteis. E é isso, vambora, vamos começar a missão. Espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu live. Não, não esquece de deixar o seu live. Opa, matei meu primeiro, hein, mulher. Não, não soltaram. Caraca, agora eu vou conseguir carregar. Ai, ai. Nossa, que bala, meu. Nossa, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, não pode continuar, mano. Caraca, velho, que tipo de estima que é partida. Caraca, velho, que tipo de estima que é partida. Agora, vamos lá, vamos lá. Caraca, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, vai, cacete, vai. Caraca, vai. Caraca, olha isso, mano. Caraca, caceta. Caraca, caceta. Caraca velho Vamos pelo um aqui para você Ele só ganhou zero velho Ele só ganhou zero velho Uhul 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 É um aqui pra você Ele só ganhou zero velho Cara deturei muito dano velho Muito dano Rapaz Uhul Caraca velho Eu preciso chegar na volta dos caras Eu nunca preciso passar daqui Eu nunca preciso passar ali Uau papai Uau Tá embaçado Caraca velho Eu tô sentindo pra me ajudar hein velho Mano Vamo lá Vamo lá Uau papis Gente Eu não sei o que eu fiz errado hein Calma, eu tô uma cagada Ai ai Calma Calma que eu lascou Eu cheguei pra me ajudar Eu cheguei pra me ajudar Ai Caraca 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 né Solta isso Guarda arma Tempo escalar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tô com o HMD Plus Porque pra experiência ser tão legal Simplesmente tem que rodar velho Se você não tá com óculos de uma qualidade bacana Você passa mal irmão É sério Então fica o meu conselho É um produto muito bom Muito leve Muito confortável O HMD Plus é absurdo Clica no link na descrição Descobre como ele é bom E eu espero vocês no próximo vídeo Porque isso foi irado Uau Tô até cansar Vambora Tamo junto Beijo até a próxima E tchau